E aí, galerinha de Tuto Funziano, aqui. Nesse vídeo voltando com a nossa temporada. Nessa temporada eu vou fazer... Eu queria que chegasse a três visualizações, não é só. Chegou a duas e eu não consegui existir. E pra continuar essa temporada, então vamos continuar o jogo. Isso. Vamos lá. Tava aqui e a música não tá aqui. Isso, olha. Eu vou aqui antes. Espera, vamos ver uma coisa aqui. Ah, já fiz essa parte e vamos continuar, não é? Ainda mais. Então agora vamos fazer coisas de caça. Vamos fazer a porta de madeira. Só vai ficar com dez. Vamos buscar mais madeirinha aqui. A madeira tá aqui na frente. Então vamos lá. Gente, vamos aqui, né? Pegar uma madeirinha bem bonitinha. Ya, 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 ya. Certo? Já temos... Então agora vamos fazer a parede, não é? Vamos fazer uma parede com janela aqui logo, né? Temos seis agora. Temos que até a parede aqui. Temos que atreendu, tentamos pegar o carinho aqui. Temos que atreendu. Temos que atreendu. Temos que atreendu. Vou tentar capotar isso. Capota, 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 capota. E aí Olha que vai, 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 vai Vem, depois que eu estou com o corpo Tá bom, vamos lá, senta que eu estou com o corpo Então, o que será que a gente pode pegar o vasilhinho aqui? Não dá para fazer? O que é que eu estou para fazer? Ah, gente Então já vamos aqui Fragmento de Vrido Vrido Não sei se é Fragmento de Vrido não Cabelo à noite Armário aqui Certo Acho que eu vou fazer logo aqui Vrido Vrido sim Vrido Não tem busca bastante comida, nossa fome já está indo embora, então vamos ver aqui, dá para fazer um pouco depois. Certo gente, eu vou fazer perto da praia um pouco aqui, pera, pera, aqui, aqui, aqui. A gente não sei como colocar o troço. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, certo gente, então não tem jeito. Fiz tudo isso por nada. Acho que primeiro tem que fazer a porta. Acho que primeiro tem que colocar a porta. Acho que primeiro tem que colocar a porta. Tchau. 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 É isso aqui aí, um batinho. Certo, gente, já pegou um bastante aqui, então eu escolhi o que que isso é, pedra machagana, um instrumento de menina, fragmento de mãe, fata, a gente já começa, tá pensando por aqui, vamos ver. Tchau, gente. Tchau, gente. E chegamos no final de mais uma temporada, então, falhou.